De volta com o nosso Você Bonito e hoje é segunda, é, mas tem treino daqueles, importantíssimo, que a gente já falou aqui de vários, né, várias possibilidades. No entanto, hoje é uma proposta bem legal de treino de mobilidade com ela, a nossa personal Vanessa Forstenberger. Bem-vinda! Obrigada, tudo bem? Tudo bom? Tá linda, adorei o look, já falei pra ela. E o querido Edson, quem vai praticar, obrigada, viu? Bem-vindos. É mobilidade, extremamente importante, né? Extremamente importante. Com o tempo, conforme vai passando o tempo, a gente vai perdendo a mobilidade nas articulações. Por N motivos, por postura, por encurtamento muscular, por falta de uso mesmo. Então, a mobilidade, ela traz essa possibilidade da gente voltar a articulação a fazer os movimentos que ela teria que fazer normalmente, que são os ótimos, movimentos ótimos de ângulo e de amplitude, né? Então, é pra evitar dor, a gente tem que ter uma noção disso, né? Isso, é pra evitar dor, é pro músculo trabalhar com mais eficiência. Então, por exemplo, você vai até na musculação, você vai treinar a musculação, você faz primeiro a mobilização de ombros, se é membro superior, pra depois treinar, porque o músculo alongado e uma articulação bem ampla, ela faz com que a gente consiga carregar mais força, mais peso também. Muito bom! Vamos pro treino? Vamos lá! Mandei perguntinhas, arroba você bonita tv, olha lá com vocês. A gente vai começar com um aquecimentozinho da articulação, então a gente gira o tornozelo, pra aquecer um pouquinho a articulação, só pra não trabalhar muito frio, gira ao contrário. Isso, aí a gente passa pro outro pé, gira pra dentro e gira pra fora. Vamos passar pros joelhos agora, junta as duas pernas, gira pra um lado, pode ser que faça um creque-creque, mas porque tá aquecendo ainda. Gira, e aí a gente vai girar pro outro agora. Muito bom! Afasta as duas pernas, vamos dar uma soltadinha no quadril, pra um lado, pra trás, outro lado, pra frente e volta. Uma vez pra cada lado. Mais uma vez pro outro lado. Geralmente os homens tem mais dificuldade de fazer esse giro, mas com o tempo vai aumentando a amplitude também. Soltou o tronco, o pé movimenta junto pra não travar nenhuma articulação. Os braços, vamos girar os ombros pra trás. Isso, mais uma vez pra trás. Pra frente agora. Cada um respeitando ainda a sua amplitude de movimento. A gente tá só aquecendo. E a cabeça pra um lado e pro outro. Girou. Gira. Que são os movimentos que a articulação geralmente faz. Muito bem! Agora a gente vai começar o trabalho de baixo pra cima. Então, o primeiro exercício é de mobilização dos tornozelos. Eu boto uma perna na frente, a outra um pouquinho atrás. A da frente, ela fica numa posição fixa, sem mexer o joelho. E a de trás, eu vou trabalhar essa região aqui, ó, perto do calcanhar. Mobilizando o tornozelo pra frente. E volto pra trás. Sem movimentar a perna da frente. E sem tirar o calcanhar do chão, se você conseguir. Se não consegue ainda, vai fazendo o movimento, que ele vai ficando um pouquinho mais fácil. Posso colocar as mãos na frente. E é só a perna de trás que movimenta. Bora trocar a Edson. Trocou a perna. Põe atrás. A da frente na mesma posição. Flexiono, jogo quase um pouquinho pra trás e volto. A gente aqui, ó, também tem várias limitações que a gente tá trabalhando agora. Pra melhorar essa amplitude de movimento, cada um no seu esporte. Flexiona. E voltou. Meu tornozelo tá começando a trabalhar um pouquinho mais pra frente. Mais duas vezes. Vem comigo. A última vez. Muito bom. Agora a gente vai passar pro quadril. Só virar o colchonete aqui. A gente vai fazer uma minhoquinha. Vamos lá na frente. Seguro lá na frente. Jogo o bumbum lá pra cima. Forço o calcanhar no chão. E volto. Mais uma vez. Mobilizo lá pra trás. E volto. De novo. Fecho o meu quadril. E volto. A última vez. Tô trabalhando o calcanhar. Quadril. Agora eu vou descer. Bora lá pra baixo, Edson. A lombar agora. Subo o meu tronco. Olho lá pra frente. E volto. Subiu o bumbum lá em cima agora, Edson. Subiu. Vai lá atrás. Voltou. Desceu. Sempre segurando um pouquinho na posição. Subiu. Segura. Voltou. Empurra lá pra trás. Voltou lá na frente. A última vez. Desci. Subo o meu tronco. Volto. E agora eu posso ficar só nesse exercício. Vamos repetir ele, Edson? Mobilizou o lombar. Segura um pouquinho. Voltou. Mais uma vez. Olhei pra cima. Voltei. E a última vez. Subi, olhei pra cima. E voltei. Vamos compensar um pouquinho. Senta lá atrás dos calcanhares. Isso. Volto lá na frente. Só deito. Isso. De novo, lá pra trás. Tô mobilizando os meus ombros. Alongando lá na frente também. Quadril. Volto lá na frente. Desci. Mais uma vez. Além de tudo, trabalha muita força também. Eu alongamento. Voltei. Deita. Vamos voltar lá na minhoquinha, Edson. Pra cima. Subi. Tiro o pé. Volto lá pra trás. Muito bom. O próximo, eu vou tirar o colchonete daqui do lado. Minhoquinha. E a gente vai avançar com o quadril pra frente. Vamos lá? Vai lá na frente. Mobilidade de quadril. Jogo minha perna aqui na frente. Seguro. Seguro. Voltei. Voltei lá atrás. A outra. Cada vez que eu vou fazendo movimento, ele vai ficando mais fácil. Minha articulação vai trabalhando mais amplamente. Voltei. Mais uma vez. Pode ver, ó. Entre eu e o Edson tem bastante diferença de posição. Voltou. Lá de novo a outra perna. Já dá ficando um pouquinho mais fácil. Trocou. Mais uma vez cada perna. Ó, já vem um pouquinho mais pra frente. Já desce um pouquinho mais. Voltei. E já percebo também o lado que tem diferença um do outro. Voltei. Volta lá na minhoca. Subo devagar, articulando toda a minha coluna. Isso deve ser feito quando a gente tira um dia da semana pra fazer esse treino de mobilidade. Deve ser feito antes da prática de qualquer outra atividade física. Tem gente que gosta de fazer antes do treino, principalmente o crossfit, trabalha bastante peso, usa muito a articulação de ombro e fazem antes. Padril e ombro. Tem gente que pega duas, três vezes por semana e faz só o treino de mobilidade. Então depende do esporte que você faz, modalidade, sei lá. É pra preservar as articulações. Isso, pra proteger as articulações e ajuda a alongar os músculos também. Muito legal. Tem perguntinha já pra você, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Um beijo, Amanda, obrigada. Todas as pessoas podem fazer esse treino? É indicado quantas vezes por semana? Todo mundo pode fazer, só tem que tomar cuidado porque vê que a amplitude é muito grande. Se a gente passar dessa amplitude, qualquer um pode se machucar. Mas se todo mundo respeitar a sua amplitude de movimento, pode fazer e vai melhorando a cada treino. Que legal. Diminui então o desgaste também. Tudo, pra quem corre, a gente que corre, aquela dor que dá na tibia, de vez em quando, principalmente quando é falta de mobilidade, muitas vezes no tornozelo. Que coisa. Então esses exercícios, eles vão fazendo a articulação trabalhar melhor, diminuir o impacto, não sobrecarregar tanta articulação de tornozelo. É sensacional. E até quadril, esse do quadriche é tão importante cuidar, né? É muito legal. Pensa nisso, mas de fato, isso aqui é algo pra que a gente nunca pare de praticar atividade física. Você pode fazer antes da corrida. É, vai ser efetivo. Uma boa alternativa. Gostei. Bastante. Vamos até o final, então tem mais um pouquinho, né? De exercícios. É, a gente vai fazer coluna e membros superiores. Bora lá! Coluna agora, a gente vai parar com o joelho lá embaixo, vou até dobrar aqui o colchonete. Meu joelho vai ficar fixo numa posição, o quadril um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver se eu não vou bater com o Edson aqui. A gente vai começar com as mãos aqui na frente. Abriu. Eu vou girar pro meu lado direito com os dois braços abertos, trabalhando a mobilidade da minha coluna na rotação. E volto. Aí eu vou pro outro lado. Isso! Sempre o lado volta. O lado que não tem o bloqueio da perna, ele gira um pouquinho mais. Voltei. E cada giro vai aumentando um pouquinho o movimento, a amplitude do meu movimento. E aí eu vou forçando até onde eu sinto confortável. Voltei. Vou mais uma vez pra cada lado. Troquei. Voltou. Parou lá no meio. Junta as mãos. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Troco a perna. Subo de novo. Abro os braços. Giro pro meu lado direito. Já melhorei o giro agora. Volto lá no meio. Giro pro meu lado esquerdo. No meio. Sempre dá pra segurar até os 5 segundos cada movimento. Aqui a gente tá fazendo um pouquinho mais rápido. Trocou. Outro lado. Pode ver que o joelho não gira. Volta devagar. Mais uma vez pra cada lado. Voltei. Falta a minha esquerda. Isso. Voltei de novo. Junto os braços. E aí saio da posição. Agora a gente vai fazer um que muita gente conhece, que é a mobilização da coluna na posição do gato. Então eu fico em 4 apoios, coluna reta e neutra. Aí eu vou fazer como um gato. Puxo o queixo no peito, arrepio as costas lá pra cima. E volto. Olhando pra frente e empinando meu bumbum lá pra trás. Voltou. Devagar. Empina de novo. Vai mobilizando todas as suas vértebras. Olhando pra frente. Mais uma vez só. Vã, enquanto você vai finalizando, eu vou passar o seu Insta pra todo mundo te encontrar lá. Tá joia. Arroba va.personal. Arroba va.personal. Já encontra todo o trabalho da nossa queridíssima Vanessa Fustenberger. E muito obrigada, Edson. Podemos ir até o final? Porque também relaxa. Relaxa, né? Muito, muito. Vejo vocês amanhã ao vivo, ao meio dia, né meninos? Até amanhã, até amanhã. Bora até o final. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri